Olha o golzão aí, olha o golzão aí, eu tô aqui tomando um café com meu parceiro Vinícius Oi rapaziada Tudo bem mano? Tranquilo, graças a Deus Só me contando a história desse golzão né velho Que história hein mano Caraca, que legal Muito tempo de batalha pra chegar nele, graças a Deus uma hora a gente chegou Chegou, tá aí ó Olha galera, golzinho G6 1314 completinho, 1.0 E com as rodinhas aí, e essas rodas? Onde que carro mano? Mano, essa roda aí, na verdade foi um rolo que eu consegui essa semana E nada mais é que roda original da linha Volks né Uma roda que saiu aí no Voyage G6 Saiu também no Gol G6 15, 4 furo Pneuzinho 9555, então confortável demais Bem larguinho, então pô, pra você andar na cidade o bagulho é de boa Pela altura que anda também, não anda muito espancado, tá ligado? Então anda tranquilo Qual que foi a ideia do carro mano? Você já queria o G6 Mas a galera tava falando pra mim que você é um cara cuidadoso, celoso, enjoado Maravilha demais mano Rapaziada, então vamos contar um pouco a historinha do meu Golzinho aí Que legal cara, esse Golzinho aqui galera É um Golzinho que é o primeiro carro baixo dele, é o primeiro carro né? Sim, primeiro carro É o primeiro carro Já comprou montado e queria até que você falasse mano Dessa ideia que a galera fala de comprar o carro montado O que você acha disso cara? Cara, eu falo pra você e muita gente tem preconceito, tá ligado? Falar assim, ah mano, você comprar um carro já pronto, um carro que já foi feito o trampo Um carro que você não sabe como que a pessoa cuidou Mas assim, eu já tive, por eu ter muita noção assim, de saber quanto que eu ia ter gastado Quanto que eu ia gastar na verdade né? Pegando um carro zero, um carro montando Eu preferi optar por já comprar um montadinho E um carrinho assim que tivesse todos os trampos que fosse necessário, tá ligado? O carro tem retrovisor elétrico, tilt-down, sem gata-reli, rebate pra você poder ver a dia Tem ar, direção, vida elétrica nas quatro Tem o plafon lá de traseiro que é do Jetta né? Que é aquela paradinha que acende a luz, tá ligado? Que limita o Jetta na verdade E é isso mano, um carrinho funcional pra caramba Um carrinho que até comigo não deu manutenção, que deu foi troca de rolamento, tá ligado? Que é um bagulho simples e carro baixo dá, a gente já tá ligado, tem que fazer, tá ligado? Carrinho totalmente funcional, um carrinho pro dia-a-dia, que eu tô feliz pra caramba O que que já tem de trampo no carro? Então mano, esse carro ele andava abaixo na Americana né? E o parceiro André, vou até mandar um salve pra ele aí Espero que ele esteja vendo esse vídeo, moleque da hora, mil graus Foi o único dono do carro Tipo assim, um carro que sempre foi muito bem cuidado, tá ligado? E eu quis seguir essa linhagem De trampo aí foi feito duas longarinas né? Duas longarinas e tem que fazer né? O galinha, gol quem tem e sabe que não tem como baixar sem fazer trampo de longarina Foi feito o trampo no respiro, lá atrás Correu o eixo também né? Pra não ficar aquele negócio meio que a roda meio deslocada Foi chapeado inteiro Chapeamento aqui desde a ponta da longarina aqui Até o tanque também é feito uma chapinha menor dimensionada pra ele E bom, deixa eu ver Levantada mecânica Motor, câmbio agregado Cara é isso, meio que a receita de bolo né? Dessa linha Da hora Tá aí o golzão, ele é 1.0 né? 1.0 mano 1.0 e completo Completasso Vamos lá dar uma olhada nele então? Urra! Ah moleque! Bora que bora! Essa seta no retrovisor ela já tinha? Já tinha mano, eu peguei assim Eu não sei se foi adaptado Mas eu peguei ele assim, tá ligado? Por ele ser o modelo trend Eu acho que o mano fez o trampo, tá ligado? Porque geralmente é um trampo que vem no highline Vem no power Mas mesmo assim Se ele foi feito a adaptação foi muito bem feito mano Ficou show de bola Máscara negro originalzinho Farolzinho foco duplo né? Que é da versãozinha mais completa Muito bacana Farol de milha Sim, milha que agora até recentemente troquei Porque tava entrando água Tava dando um trampo e voltou a entrar água de novo Vou ter que desmontar, ver o que tá acontecendo Mas é isso aí né Coisinha que tipo assim A gente anda sem parabarra É coisa que acontece né Bom, o ponto zero ele já vem com essa faixa na caixa de ar preta? Então mano, isso aí foi uma pintura que eu fiz também Pra tentar imitar um pouquinho o power, o highline Tipo assim, pegar uma identidade do carrinho assim Que tipo ela é um trend Mas sei lá, meio que disfarçado, tá ligado? Como que você comprou ele? Eu comprei ele, era todo branco A traseira lá todo branco Sem o olhinho de gato Sem a parte aqui Envelopada de preto brilhante, tá ligado? O que você usou pra pintar de preto ali? Mano, eu só fiz a... É que ele tem uma linha ali que passa né Que você consegue fazer certinho a divisão Só foi feita a pintura, tá ligado? Passou uma fita e... E fiz a pintura Spray? Isso Já era? Já era Tipo assim, às vezes sai um pouquinho Mas aí você vai e faz um retoque Tem um produtinho que os caras passam antes Que é tipo um preparador, tá ligado? Que ele dá uma fixação melhor Então quando eu for voltar a pintar eu vou fazer, tá ligado? Pra poder... Na traseira vamos ver o que você fez ali Bora Ou aero preto já era preto? Não, era branco e eu envelopei, mano Aí a tampa da funda da placa eu coloquei também o adesivo, tá ligado? Eu acho que fica mais... Envelopou ali É, ó Meio que puxa um ar de ralisão, tá ligado? Tipo, que os caras colocam A ideia é montar algo diferente mesmo É, algo diferente, mano Tipo assim, pegar... Que nem o Gol, ele tem várias versões, né? Então pegar um pouquinho de cada versão e tentar montar um bagulho exclusivo, tá ligado? Pode ser Porque eu tentei pegar, mano Vamos na interna então Demorou, bora Dá licença, gatinho Bom, vidrinho elétrico Ah, você colocou um doidinho também Sim, tem um doidinhozinho aqui Da Pioneer, que já veio no carro, né? Ah, já veio O carro já veio com o bagulho Da hora Banquinhos originais Sim Banquinho que até nem deu tempo de limpar o carro Presta desculpa aí pra galera que tá vendo Pra galera que quiser mais detalhes do carro aí Mas o banquinho é originalzinho, tá ligado? Não tem muito amassado O banquinho, sei lá, foi bem cuidadinho E o resto é originalzinho, mano Ar-condicionado, direção Sim, direção Retrovisor elétrico, tá ligado? Engatou a ré O lado de cá rebate pra baixo Sim, rebate É legal isso, né, mano? As luzinhas aqui, ó Da versãozinha mais Vamos dar uma olhada nesse painel aqui Dá licença, gatão Fica à vontade, mano Você acende ele pra gente ver? Claro, com certeza, mano Esse difusorzinho de ar Que a galera costuma colocar muito Olha Minha mão molhou Olha, cara Sujia aqui Não, relaxa Relaxa A chuva que tá tendo hoje aqui em tu Meu Deus do céu Não tem nem como Branquinho Branquinho, normalzinho, mano Bonitinho também, né? Os números de hora e de odômetro em vermelho Os números do velocímetro em branco E os ponteiros em vermelho Coisinha original, né, cara Lindo também, né? Show de bola Top Aqui o LED já tinha Sim, o LED eu peguei com ele O cara já colocou Tudo LED, full LED Tipo, é um carro que Teve muito trampinho Que o cara fez, tá ligado? Tanto que quando ele largou o carro Ele virou pra mim e falou assim Ó, mano Eu quero que você cuide do carro bem, tá ligado? Tanto que eu tenho o cara no Insta Tipo, montei a rodinha ali Falou, mano Parabéns O bagulho ficou bonito E é isso O que você usa de suspensão? Vamos lá fora? Bora Então, mano De início, quando eu montei ele Era suspensão fixa, né? Preparada com o preparador Lá da região dele E depois que passou pra mim Chegou a estoura amortecedor, tá ligado? Tipo, um trampinho Que já tinha que ser feito Aí eu peguei até uma suspensão na rosca No parceiro ali, o Betinho Aqui é rosca, então? Sim, rosca, mano Rosca slim Suspensão muito boa, tá ligado? Tipo, cômoda Você usa ela na altura que tá aqui Ela tá tudo baixo Tudo alto A frente ainda desce uns dois dedinhos E a traseira desce bastante, tá ligado? Só que tem aquilo também, né? Se você descer muito, a rosca Ela começa a pular bastante Então, já não fica tão confortável assim, tá ligado? Do jeito que ele tá aí Ele tá de boinha Você roda assim, tranquilamente Nossa, tranquilo, mano Dia a dia O carrinho eu só tenho ele Então é um carrinho que é pro dia a dia mesmo, tá ligado? Que da hora Quais são os próximos passos, mano? Mano, eu tava pensando em montar 18 nele, tá ligado? Só que Quem já andou de 15 original Com o pneuzinho assim, balãozinho Sabe que é muito confortável, mano Você consegue meter o pé no carrinho Tipo, tem estabilidade, tá ligado? Então Eu acho que 18 admira a molecada aí que tem Que curte, tá ligado? Que monta Tem disposição É disposição do dia a dia, né? Mas assim, eu acho que pra mim já não vira, tá ligado? Tanto que eu tento Conservar a originalidade dele É o máximo possível, mano Tipo assim Nada contra quem tem, tá ligado? Mas eu gosto de deixar a para-choquinha alinhadinho Sou chato mesmo Cuido bastante da lata dele Tem muito detalhe pra fazer, tá ligado? Só que eu acho que se eu metesse um aro de polegada maior Eu não ia conseguir conciliar tudo isso Por estar andando de rosca, tá ligado? Entendi E o consumo desse carro? Mano, o consumo dele É difícil falar porque Só que como só tem odômetro lá Não tem o computador de bordo, tá ligado? Então eu não sei falar exato pra você Você não chega a fazer média de calcular assim Você não... Mas é um carrinho que você coloca aí Cinquentão de álcool Ou de gasolina você anda... Anda uma cotinha boa, tá ligado? Vamos ver o cofre? Vamos Vamos dar uma olhada nesse cofre aqui? Vamos Essa grade ela já vem black, né? Original Já vem black É da hora O que que é a grade black, galera? Igual aqui, ó Você chegou a pintar aqui? Cheguei, mas ficou muito mal feito Ah, você pintou É, mas você viu que eu consegui ver, né? Mesmo na chuva, né? Porque aqui é o seguinte, galera Isso aqui ainda tá bem black, assim Que ele não tirou a porosidade Mas mesmo assim dá pra ver que tá chegando perto Até vi um vídeo de uma mina do Voyage Eu tirei a ideia desse vídeo seu Uma mina que você filmou, acho que em Sampa Um Voyage 16 Eu falei, mano, vou tentar fazer no meu Ficou muito da hora, tá ligado? O dela Só que o meu, acho que A gente vai ter que retornar Não, mas dá pra ver Que ele tá mais escuro Porque você nota uma diferença muito grande Quando ele tá no plástico puro Sim E aí, o blackzão aqui Dá um destaque legal Dá um realce É, fica muito legal Motorzinho Original de tudo Originalzinho Erguidinho Num targuidaço, né? Ele tá erguidinho Sim, até pela altura humana Não andava muito espancado também no chão, tá ligado? Então foi uma altura, acho que Que ele achou que seria o ideal, tá ligado? Pode crer E é isso Motorzinho 1.0 Teve algumas atualizações, né? Que a Volks fez Eu não quis pegar um G5 Porque às vezes Posso pegar É, existe muito isso na internet Algumas informações de que Realmente aquele motor deu problema Houve recalho, né? Alguns anos do G5 Então eu optei por pegar um G6 Mas, sei lá Mas pra ficar tranquilo, tá ligado? Entendi E até hoje Graças a Deus nada, mano Top Tava com um vazamentinho ali no anti-chama Baixando um pouquinho de óleo, tá ligado? Uhum Que a gente trocou Coisa simples também, né? É, coisa que é crônico também, né, mano? Aham E é isso Show de bola, mano Cofrezinho Clean Essas rodinhas é aquela que Você olha no carro e fala Não, aquele modelo ali É diferenciado Essa é a ideia, né? Trazer uma Sim, mano Trazer uma carinha Uma identidade mais que dele E meio que baixinho, tá ligado? Tipo Não tem extremo nenhum Mas Bonitinho Cleanzinho É aquilo Se eu tivesse, sei lá Um outro tipo de condução Eu até pensaria em montar um projetinho dele Mais assim Mais ignorante Vamos dizer Você tava comentando, né? Que você ralou pra caramba Pra conseguir chegar aí E você dá muito valor Em manter Manter a estrutura E tudo mais do carro, né? É isso Da hora Ficou assim, baixinho na original É o que eu Sei lá O que eu venho pregando, tá ligado? Tem até uma página no Insta lá Que os caras Vai postando uns carrinhos baixos Só na saudinha original, tá ligado? Aí ficou brisando Aí é isso Da hora Mano, se quiser agradecer alguém Falar alguma coisa Fica à vontade, velho Eu vou agradecer Primeiramente a você Que veio lá da sua cidade, né? Filmar o carro da rapaziada Aí faltava alguém na região Assim que com esse intuito De juntar a galera, tá ligado? De não ter essa rivalidade de cidade Ter um bagulho mais unido, tá ligado? E parabenizo você aí pelo trabalho Imagina, tamo junto Agradecer a Deus Por me dar saúde Por todo dia acordar cedo Lutar, batalhar Pra realizar o sonho, né mano? Eu acho que é a vontade de todo mundo É isso Da hora Parabéns É nóis, mano Tamo junto Obrigado você por estar aí Até tarde aí Pra gente gravar esse carro É nóis Rapaziada, então esse aqui Foi mais um vídeo pra vocês Já sabe, né? Se você ainda não é inscrito Se inscreve Deixa o like Eu aguardo para o próximo vídeo Tchau